AIGO CAST Konnichiwa! Olá! Olá! Takashi, o que temos pra hoje? O que temos pra hoje são os lançamentos de doramas do mês de dezembro lá na Coreia do Sul e também no Japão. Fica aqui ligado no Aigo pra você assistir até o final para não perder os lançamentos do próximo mês. Como o dezembro é um mês bastante movimentado devido às festividades não teremos muitos lançamentos para o próximo mês. Então vamos começar por qual? E o nosso primeiro é o especial Jin Cho Ha Retorna. E em Han-sung um dia houve notícia que a cantora Jin Cho Ha estará de volta à Coreia. Ele gosta muito dela desde que era jovem. E Jin fará de tudo para encontrá-la. O dorama é um especial que será lançado no mês de dezembro e passará em um sábado à meia-noite em ponto no canal sul-coreano TVN. Próximo? E o próximo é Café, por favor. Hee-won é um escritor de Abiton. Ele é bonitão, mas muito chato. E não acredita no amor. Sua extasiária, Seon-bi, é muito fofa, uma garota acima do peso. Hee-won é seu crush, um amor não correspondido. Um dia ela toma um mestre de café e se torna linda. Ela mudará seu nome para Won-gon-won. E este dorama é coreano e ele passará no Channel A no dia 1º de dezembro, sábado e domingo, às 7h40, às 19h40. E uma curiosidade, este dorama foi gravado lá em outubro do ano passado. E se você está gostando do nosso vídeo, pedimos o seu like e que você se inscreva no nosso canal. E não esqueça de ativar o sininho para você receber todas as novidades e curiosidades do mundo dos doramas. Próximo, Mari. Destinos e Fúria. Destinos e Fúria contará a história de Gung-hera, que é bonita e muito inteligente, porém está passando por uma situação, digamos que miserável. A sua irmã tentou o suicídio e o seu pai já faleceu. A única maneira de mudar toda essa situação é através do dinheiro. Ela acaba conhecendo Daim-chon, que é o segundo filho de uma grande empresa de calçados. O dorama passará na emissora coreana SBS no dia 1º de dezembro, às 20h55, e substituirá o dorama Mismar Nemesis. E um outro dorama que vem lá da Coreia, qual é, Mari? Memórias de Alambra. O Wo-Chin-ho é o diretor de uma empresa de investimentos. Ele é aventureiro e tem um espírito competitivo. No entanto, ele está passando por uma bad devido à traição de seus amigos. Ele vai para a Espanha em negócios e acaba se hospedando em um albergue da jovem Chang-he-chou. O Wo acaba se envolvendo em um estranho caso. Então marque na sua agenda, o dorama passará na emissora TVN no dia 1º de dezembro, sábado e domingo, às 21h da noite. As filmagens aconteceram em maio deste ano lá na Espanha. E o próximo dorama vai ser de dança. Uhul! E já vai arrastando os móveis da sala ou do seu quarto, porque no dia 3 de dezembro estreia Just Dance. O dorama não é baseado no jogo, mas contará a vida de 6 garotas que frequentam a mesma escola. E o objetivo dessas jovens é vencer a competição de esporte de dança. Este dorama dançante é baseado em um documentário lá de 2017. Se chegar a ser lançado este dorama aqui em terras brasileiras e em terras portuguesas, poderá receber o nome de Apenas Dance. Passará na emissora KBS 2 e contará com 16 episódios que passarão nas segundas e terças-feiras, às 22h. E ainda na Coreia, este dorama é bem investigativo. Isso mesmo! O seu nome em português é Menos do que o Mal. Um detetive acaba se unindo com uma mulher psicopata para resolver misteriosos casos. Este dorama já tínhamos falado no vídeo anterior sobre os lançamentos de dorama deste mês. Porém, eles apresentaram a data oficial para o dia 3 de dezembro na NBC e passará nas segundas e terças-feiras, às 22h, e terá 32 episódios. Indo para as terras nipônicas, nós temos... Será que este amor é um checkmate? Taekomada tem 32 anos e é uma mulher super inteligente e joga xadrez como ninguém. Enquanto isso, Taekomada é um cara comum de 24 anos, porém ainda virgem. Ele acaba se apaixonando pela nossa protagonista. O dorama japonês passará em duas emissoras. No dia 2 de dezembro, domingo, meia-noite 50, na MBS. E no dia 4 de dezembro, terça-feira, 1 em 28, na TBS. E voltando para a Coreia, temos Meu Estranho Herói. O dorama conta a história de um homem que volta para sua antiga escola, agora como um professor, para se vingar de uma falsa acusação que levou à expulsão da escola. Mas, ao mesmo tempo, ele acaba revendo o seu antigo amor. O dorama passará no dia 10 de dezembro, segundas e terça-feiras, às 22h, na SBS. E encerrando os nossos lançamentos, temos o dorama Advogata Flamejã. Miho Watarai é uma advogada que tem um escritório no primeiro andar da casa de seus pais. E ela pegará um caso cabuloso que envolve um ataque online. O dorama passará no dia 15 de dezembro, com apenas um episódio, no sábado, às 21h. E se você gostou do nosso vídeo, pedimos mais uma vez para que você se inscreva, para dar aquele like, para fortalecer o nosso canal. Temos também outros vídeos interessantes sobre curiosidades, e temas que dificilmente você encontrará em outro canal do dorama. Então é isso, dorameiros. Até a próxima. Tchau! Tchau!